Não posso ficar, não posso mais Imagino que eu tô com vocês Sinto muito amor, mas não vou dizer Moro e já se não Se eu perder esse trem Que sai agora, jonge e oras Sou a mania de mania E além disso, mulher É outra coisa Minha mãe não dormiu até eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa, glória Não posso ficar, não posso ficar Nem mais de um minuto com você Sinto muito amor, mas não vou dizer Moro e já se não Se eu perder esse trem Que sai agora, jonge e oras Sou a mania de mania E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dormiu até eu não chegar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Sou filho único Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Me Italiano Meu amor Tenho a minha casa pra olhar Sou filho único Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Sou filho único